Aê rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein 2020 hein, é isso mesmo, o nome do cara é brabo Todo mundo vai ter que aturar a concorrência, vai ter que aturar O DS, ela não tira na concorrência, ela não tira na concorrência O DS, ela se joga pro pet, ela se solta O DS, ela se joga pro pet, ela se solta É pica na xereca, na boca dessa gostosa Oi o DS, dê o papo, por favor vê se escuta O pet já deu o papo, por favor vê se escuta Oi, para de loucura e joga sua bunda na rã Oi, para de frescura e joga sua bunda na rua Oi para de pescura e joga sua bunda maluca Oi para de pescura e joga sua bunda É o DS de novo, ai cê gosta né? É o DS de novo, ai cê gosta né? É isso mesmo, o nome do cara é bravo Todo mundo vai ter que aturar a concorrência Tem que atuar o PS Mano, tira na copo res Mano, tira na copo res Mano, tira na copo res Pô, po, o DS, ela se joga pro pet, ela se solta Pô, o DS, ela se joga pro pet, ela se solta É pica na xereca na boca dessa gostosa É pica na xereca na boca dessa gostosa Ele fica na xereca, na boca dessa gostosa Ele fica na xereca, na boca dessa gostosa Foi o DS, dê o papo, por favor vê se escuta O Pet já deu o papo, por favor vê se escuta Hey, para de loucura e joga sua bunda na ritora Hey, para de frescura e joga sua bunda, maluca Hey, para de frescura e joga sua bunda, maluca Hey, para de frescura e joga sua bunda É o DS de novo, aí cê gosta, né?